Canguicayapi, meu nome é Yaru, índio da tribo Carixocó, aqui do Centro Cultural Sabucá Carixocó. Então, parente que puder nos ajudar, agradeço muito por poder ajudar nós. Então, meu sonho é viver aqui no Centro Sabucá Carixocó, afastado de lá da outra aldeia, né? Que na outra aldeia lá tem uma cidade grande. Hoje não queremos mais viver lá. Tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Então, isso eu não quero para mim, nem quero para o Mocinho. Estruturamento. Então, os parentes que puder nos ajudar, algum recurso, me sustentar meus filhos, ficarei grato. Então, é isso. Na TQR.